Deputado, e em relação a sua atuação parlamentar, como é que está a situação lá em Brasília? Tu sabe, Evandro, que quando eu cheguei lá em Brasília, eu fiquei assim até assustado, porque lá 513 deputados, eu que estava 3 mandatos como deputado estadual, aqui era tudo mais fácil, 40 deputados, e lá realmente a coisa tem uma dimensão muito grande. Mas, hoje eu posso dizer que já estou assim bem adaptado ao trabalho, nós estamos com muitos projetos, aliás, eu tenho lá em Florianópolis o Marcos Hartmann, que é o meu chefe de gabinete, faz um grande trabalho, muito competente, que foi vereador do PMDB aqui em Timó, e que me ajuda muito no meu trabalho parlamentar. Foi muito mais fácil, até pelo fato de ter o Marcos Hartmann comigo lá no gabinete. Mas, hoje nós estamos assim vivendo, eu diria, até com uma efervescência política muito grande. Estamos lá com a reforma política, vai ser votado, não para a eleição do ano que vem, mas na próxima eleição para governador, vamos ter a reforma política, se fala muito em voto de lista, voto distrital, se fala em financiamento público de campanha, e eu defendo coincidência de mandatos, porque eu acho que é eleição demais nesse país, parece que era ontem que nós estávamos aqui falando da minha eleição, do Raimundo Colombo e assim por diante, e agora já estamos aí de novo. Então, eu acho que eu defendo coincidência de eleições em todos os níveis, numa época só, e só contra a reeleição também. Lá na nossa região, lá do Alto Vale, a gente costuma brincar e dizer que bananeira não dá dois cachos. Então, principalmente, eu vejo que quem está no mandato, e ele quer continuar já numa sequência, normalmente é prejudicial. Eu acho que se tivesse um mandato de seis anos, sem direito à reeleição, esse administrador descansava, dava uma parada, de repente, lá na frente, quiser voltar, tudo bem. Agora, numa sequência, acaba sendo prejudicial, e eu não tenho visto, de modo geral, que a segunda administração nunca é tão boa quanto a primeira. Então, tudo isso está acontecendo, se fala muito da reforma tributária, que precisa acontecer, veja só, Evandro, aconteceram essas enchentes todas na nossa região. Nós tivemos que lá, tivemos uma grande reunião, estávamos juntos, diversos representantes de Santa Catarina, com a Iglesias Hoffmann, da Casa Civil, com a Idelice Alvate, tivemos lá com o Fernando Bezerra, todo mundo lá com o chapéu na mão, pires na mão, pedindo, pelo amor de Deus, um dinheirinho para ajudar na reconstrução da nossa região. Sendo que a nossa região é uma das regiões mais ricas do Brasil, mais produtivas do Brasil, se os nossos impostos, um pouquinho mais só do que nós arrecadamos, ficassem aqui, nós não precisaríamos de ajuda de ninguém. O que acontece? É uma concentração exagerada de recursos lá em Brasília e cada vez que a gente precisa, nós temos que estar lá pedindo. Então, isso é bom para muitos municípios, talvez do Nordeste, e até essa questão política da dependência, que muitos querem e precisam que exista, mas eu defendo uma reforma tributária em que a concentração de nosso dinheiro arrecadado, dos nossos impostos, primeiro diminuir os impostos, mas que ele não fique tão concentrado lá em Brasília, que praticamente 75% hoje de todos os impostos ficam em Brasília. E o que é que as coisas acontecem aqui no município? A saúde é no município, a educação é no município, enfim, tudo está aqui no município e o dinheiro tem que ir lá e nós temos que buscar devolver para fazer a educação, para fazer a saúde, para recuperar o Estado. Então, temos outra coisa que está acontecendo lá também, o nosso Código Florestal, que já aprovamos na Câmara, agora está no Senado, enfim. É uma nossa convivência, projetos, tramitações, é muito intensa, eu diria, e até me sinto feliz com isso, poder trabalhar, poder produzir, principalmente pensando aqui na nossa região Santa Catarina e o Médio Vale, que é a região que efetivamente eu represento lá na Câmara Federal. Deputado, é sempre uma pergunta que a gente faz a todos os políticos, principalmente quem é representante do Vale do Itajaí Federal, como é o seu caso, a situação da BR-470, o senhor tem acompanhado? Tenho muito de perto, inclusive agora, nós estamos marcando os três deputados do Médio Vale, que é o João Pizzolatti, o Décio Lima e eu, estamos agendando em conjunto uma audiência com o ministro de Transportes, porque nós decidimos os três, que somos de partidos diferentes, é verdade, mas que temos os mesmos interesses da região, fazemos um bloco no sentido de brigar, reivindicar e fazer com que essa 470 realmente saia do papel. Mas, todas as informações que nós temos, é que até o final do ano, o início do ano, vai para a rua todos os editais relativos à concorrência e que o ano que vem já possa se dar a largada, o início, quem sabe, das obras da duplicação da 470, que na verdade, o que se imagina nesse momento é da 101 até o município de Ascurra, que seria a primeira fase da duplicação. Deputado, para concluir, a gente gostaria de uma avaliação do senhor, eu sei que estamos aí há dez meses do governo Dilma, mas o PMDB faz parte dessa base aliada e a gente gostaria de saber a sua opinião com relação ao governo Dilma até o momento. Olha, o PMDB faz parte, sim, até porque o Michel Temer é o vice-presidente, nós fizemos parte desse governo dentro de toda a campanha, o PMDB é a maior bancada do Congresso Nacional, somando deputados federais e senadores, e somos os grandes responsáveis até pela sustentação desse governo. Mas eu estou feliz, eu estou vendo a Dilma, ela não é tão política, mas ela é de resultados. Eu já tive a oportunidade de estar com ela, inclusive agora recentemente jantei com ela na casa do Michel Temer, conversei bastante com a presidenta Dilma, e tenho visto dentro do seu trabalho, eu estou contente, sim. As coisas estão acontecendo, tem dado problemas, sim, de corrupção em determinados segmentos do governo, mas ela não deixa passar, ela tem retirado, tem eliminado alguns segmentos do governo que com suspeitas de corrupção, ou que tem corrupção, ela não está deixando as coisas passarem, não está relevando, e as coisas eu acho que estão acontecendo, sim. Ela é política, sim, porque ela se elegeu através de um partido político, mas ela tem uma concepção diferente de governar, quer resultados, cobra resultados, e eu tenho confiança muito grande que ela vai fazer um grande governo ao longo desses quatro anos que estará à frente do comando do Brasil. Bom, este foi o deputado Rogério Mendoza, popularmente conhecido por Peninha, deputado federal do PMDB, aqui do Vale do Itajaí. Deputado, obrigado pela sua presença aqui no JMB Notícias. Mais alguma coisa que gostaria de acrescentar? Não, Evandro, eu quero somente agradecer a oportunidade, agradecer ao meu amigo Davi Buzarello, o presidente do partido que está me acompanhando e faz um grande trabalho à frente do partido, não só isso, como vereador também, e dizer que aqui em Timbó, acredito que o ano que vem nós vamos ter um bom encaminhamento, e esse encaminhamento que nós pretendemos dar ao PMDB de Timbó visa em primeiro lugar o bem-estar da população, o bem-estar da saúde, da educação, da qualidade de vida, e esse mesmo encaminhamento, por consequência, eu tenho certeza que vai fortalecer o nosso partido no município e em toda a região. Por mais, um grande abraço a todos e obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.